Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bem-vinda, bem-vindo, um bom dia para você. Do começo do ano para cá, quantos subiram os preços pagos na finocultura e na avicultura brasileira? Vamos comparar. Adianto que não foram tanto quanto o milho e o farelo de soja. Está fazendo a coleta seletiva do lixo da sua granja? Como evitar que os colaboradores descartem errado? O Carlos Rietti, que é especialista em sustentabilidade, vem nos dar várias dicas. E vamos entender por que está fazendo esse calorão em boa parte do Brasil. Será um Laninha se formando? Exatamente, o Laninha já está configurado e a gente tem sensação térmica de deserto em várias regiões, em plena primavera. E tem muito mais informação para você. Vamos começar? E é agora. Mais três casos de peste suína africana foram confirmados em Javalis, no estado de Brandemburgo, na Alemanha. Dois são da mesma região de onde se originou o problema. Mas o terceiro fica a 20 quilômetros. E isso significa que pode estar aí se alastrando, né? Desde o dia 10 de setembro, já são 36 diagnósticos positivos. O bom é que todos são em animais selvagens, por enquanto. E os embargos quanto ao envio de carne suína alemã continuam. E a Espanha vai reforçar as medidas preventivas para evitar a entrada da peste suína africana. O coordenador das Organizações de Agricultura e Pecuária Espanhola solicitou a vários países, inclusive o Brasil, um orçamento conjunto para aumentar ações de prevenção em aeroportos e fronteiras. Na Espanha, a suinocultura representa 1,4% do PIB total, nacional, e 14% do PIB industrial. Está aí o porquê da preocupação deles, né? E acabou setembro. Vamos analisar esse mês em que as carnes suína e de frango tiveram valorização mais uma vez. E repare aí que, para ser justo, né? Trouxemos junto a valorização também dos insumos mais utilizados nessas culturas agropecuárias. A gente estuda junto aqui. Olha só, como o frango, então, sobre agosto, subiu 4,43% o preço pago por esse produto. Já sobre setembro do ano passado, subiu 23,43%. E uma variação média dos nove meses desse ano é uma alta de 4,72%. Já o suíno, mais como era de se esperar, né? Olha só, sobre o mês anterior, quase 9%, quase 70% sobre setembro do ano passado. Que alta, hein, gente? E na variação aí média dos nove meses, 28,58%. E agora a nossa atenção para os custos de produção, né? Olha só, principalmente na comparação com o frango. Olha aqui sobre setembro de 2019. O suíno conseguiu acompanhar. Que bom, né? Então, quem produz suíno está pagando mais, mas também está ganhando mais. O milho subiu 59% o preço dele. Já a soja, 69%. E o suíno também 69%. Mas olha só o frango, 23,42%. Aí fica difícil, né? Na variação da média dos nove meses, pior ainda, né? Olha só, a soja, 39,70% de aumento. Já o frango, 4,72%. Vamos agora falar sobre o tempo, porque a gente quer entender o porquê está fazendo esse calorão. E aí a nossa amiga, aquele Ávila, já está aqui com a gente. E trouxe muita informação, vários gráficos, para a gente também estudar juntos aqui. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pabllo. Bom dia a todos. Aqui estamos combinando hoje aqui de azul, né? Tudo azul. Tudo azul. Como se fala em Santa Catarina, alas blau. Sextou. Tudo azul, é isso? É, para o fim de semana ficar bem, né? E tomara que não seja tanto calor, será? É verdade. Olha, mas tem ainda a previsão de calor. Vai cair a temperatura aqui no sudeste um pouco, agora no fim de semana e algumas regiões. Mas a gente ainda tem bastante calor. Vamos dar uma olhadinha no mapa, a gente começa olhando as imagens de satélites que a gente pode observar que não estão mudando muito nos últimos dias, praticamente sem alterações. Olha aqui, boa parte do país sem nuvens. Vamos dar uma olhadinha para ver as temperaturas. Olha as máximas históricas aí que a gente teve. Paranaíba, aqui em Mato Grosso do Sul, 42,4. Goiânia, 38,9. Jales, olha aqui, 41,1%. E isso, Kelly, é a temperatura no termômetro? No termômetro, a sensação térmica é ainda maior, né? Até porque está muito seco. A gente tem aqui também regiões com queimadas, né? Deixa o tempo ainda mais abafado. Aí eu peguei umas mínimas para a gente dar uma olhadinha. Olha aí, Corumbá, 30 graus de mínima. Mínima 30 graus, olha só. Já está aí, ali, a gente teve 18 graus Celsius. Então, quem está vivendo por essa região aqui com mínima de 30, máxima de 42, vive praticamente num deserto. Exatamente, eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha, olha só. Esse corredor aqui, que pega uma parte aqui do norte do Rio Grande do Sul, passa aqui por boa parte de Santa Catarina, boa parte do Paraná, São Paulo, vai subindo por Minas e chega a Bahia e até ali ao sertão nordestino, amplitude térmica, clima desértico. Então, aquela sensação abafada de calor e é o que a gente está falando. A gente está com essa sensação de deserto em plena primavera, né, Pablo? A gente está estranhando um pouco isso. Isso tem muito a ver também com a configuração do Laninha. Mas mesmo assim, Kelly, eu não sei, posso... a minha memória pode não estar tão boa. Mas mesmo sendo Laninha, eu estranho porque se falar em 42 graus, mesmo assim, em região como Mato Grosso do Sul, né? Não é comum. Não, não é comum. Para essa época do ano, não. A gente começa a ter na primavera temperaturas um pouco mais elevadas, principalmente no centro-oeste, mas não tão elevada. E o que a gente está observando também é que essa temperatura elevada está acontecendo também no sul e sudeste, o que também não é muito comum. Se a gente lembrar no ano passado, a gente que está aqui no sudeste, nessa época, ainda estava o solzinho, mas estava mais fresquinho. A gente com casaquinho, agora a gente está usando roupa de verão. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha na umidade relativa do ar. Olha só, a gente está com a umidade relativa do ar bem ruim em boa parte do país. Olha aqui, nessa faixa aqui que pega boa parte da região centro-oeste, um vermelho, laranja, aqui pegando boa parte também do sudeste, do Mato Piba, lá e parte aqui do sul, olha aqui, Paraná e também Santa Catarina, a gente está com amplitude aí, umidade relativa do ar bem ruim. Aonde está um pouco mais positivo? No Rio Grande do Sul, porque teve um pouco mais de chuva e também lá na região amazônica. Mas a gente pode observar que mesmo a região amazônica, Pablo, que deveria estar um pouco mais verde nessa época do ano, também por conta também das queimadas. A gente pode dizer que as queimadas estão prejudicando bastante a umidade relativa do ar e deixando também o tempo mais abafado e mais quente. Aí eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha aí nas temperaturas, olha aí, como é que a gente vai configurar. Olha só, lá no Rio Grande do Sul a gente tem temperaturas em torno de 29 graus, temperaturas mais baixas, mas aí a gente vai subindo, olha aqui, a gente vai ter uma queda de temperatura em São Paulo, aqui a gente já vê aqui no leste de São Paulo que a gente vai ter uma queda de temperatura, vai ficar a temperatura mais baixa no fim de semana, mas aí já na outra semana a gente já começa com temperaturas mais altas. De novo. Olha aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui em Mato Grosso, olha, Mato Grosso 46 graus lá, região amazônica 42. Então a gente está vendo aí temperaturas acima de 40 graus em vários pontos do país. Meu Deus, não, eu chego a ficar impressionado porque 46 graus, então a sensação é o quê? De 50? Exatamente, em alguns lugares sim. Eu já morei lá em Cuiabá e Mato Grosso, o pessoal frita ovo no asfalto, já ouviu falar disso, né? Lá em Mato Grosso o pessoal tem com o senhor, a gente brinca que dá para fritar. E a gente já até fez essa experiência e realmente dá para fritar ovo no asfalto lá de tão calor que faz. Aí a gente vai dar uma adiantada para dar uma olhadinha aqui como é que está a umidade do solo. O que é muito importante, Pablo, justamente para o pessoal que planta o milho, que serve de ração, a soja, que a gente está em vários pontos aí com a soja atrasada, o plantio. O vazio sanitário terminou ali pelo dia 15 de setembro em alguns estados, dia 10 de setembro no Paraná, 15 de setembro em Mato Grosso e outras regiões. Mas agora, dia 30 de setembro também terminou em outras regiões como Goiás, ali, do dia 25. E o pessoal não está plantando. A gente está percebendo que eles estão segurando um pouco esse plantio. Por quê? Porque não adianta plantar no pó, né? O que faz, né? Não tem previsão de chuva muito significativa. E a gente tem a umidade do solo muito baixa também. Aonde está um pouco mais positiva? Que é acima de 60%? É a região sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda positivos, 70%. Mas vamos observar já o Paraná, olha ali, regiões já com 20% e 30% de umidade. É preciso pelo menos 60%, viu, Pablo? O ideal é pelo menos 60% aí para poder plantar. Olha só aqui, São Paulo está positivo, mas é mais no leste de São Paulo. Interior de São Paulo também com 20%. Minas Gerais. E olha, vamos dar uma olhadinha aqui em Goiás, 0%. A gente tem pontos aqui em Goiás e Minas Gerais com 0% de umidade do solo. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul com 10%. O Acre ali com 0%. Toda a região ali do Nordeste, Mato Piba, Maranhão principalmente. Aonde a gente tem um pouco mais de umidade no solo é ali na região Amazônica, que a gente chega a ter 90% de umidade do solo. E isso é que é realmente uma pena da gente ver quando tem queimado na Amazônia, porque ela é tão importante para trazer justamente a umidade para cá, né? Exatamente. Geralmente, a umidade da Amazônia, ela faz aqui um corredor, que ela vem pelo Centro-Oeste, Sul e chega aqui, ou ela vai para o Nordeste. O que está acontecendo? Essa umidade está vindo aqui pela Cordilheira, então ela está se perdendo. E aí quando chega aqui, ela ainda até pega um pouco do Sul, mas vai para o Oceano. Por isso que o Sul ainda está chovendo um pouco mais, o que não é normal quando tem Laninha. A Laninha está começando e a gente vai observar que quando Laninha se configurar mais forte, aí a gente vai ter menos chuva lá na região Sul do país. Mas, por enquanto, é por isso que a gente tem feito esse movimento aqui, que vem pela Cordilheira, passa pela região Sul e se perde pelo Oceano. Ela não sobe aqui pelo Sul e Sudeste. Então, por isso que a gente tem também essa umidade baixa, temperaturas altas e também esse calorão em plena primavera. E o pior é que, então, mais para o final desse mês é que pode vir uma chuvinha ainda por cima. Tem previsão de alguma chuva agora a partir do dia 10 de outubro, principalmente na região Sul do país, um pouco no Sudeste, mas não é uma chuva muito volumosa. Essa chuva que ia chegar, que a gente chegou a falar que chegaria na primeira quinzena de outubro, ela está se configurando para a segunda quinzena de outubro. Então, na segunda quinzena, mais para o final de outubro, é que a gente deve ter volumes de chuva um pouco mais significativos para as áreas produtoras aí, de grãos, né, que alimentam os animais. E também para as granjas aí, que precisam ter também aí um frescor, aí um alívio para os animais não sentirem tanto calor e não sofrerem tanto, né? Obrigado, Kelly. Muita informação, realmente. Acho que o pessoal de casa pegou aqui o nosso bate-papo, né, que trouxe bastante coisa. Trouxe bastante informação e para mostrar aí como é que vai ser esse outubro. Estamos começando outubro aí com bastante calor aí. Valeu, então. Até mais. Obrigada, até. Bom final de semana. Bom final de semana para você e para vocês também. A gente se vê. Agora a gente faz um intervalo e depois vamos falar sobre a coleta seletiva do lixo na granja. Como está por aí? Tudo organizado? Quero saber já, já. Ligados e integrados juntos e também pela internet. Olha só quem postou foto com a nossa hashtag aí, Ligados e integrados, e agora aparece aqui na TV também. Para você aparecer, muito fácil. Quando posta no Instagram foto ou vídeo, põe na legenda a hashtag Ligados e integrados. Eu já recebo aqui a notificação. Então, quero ver a sua foto aqui no nosso programa. Manda para a gente. E se uma casa já produz bastante lixo, uma empresa, muito mais, né? Inclusive, as granjas. Tem os materiais de biossegurança, que são descartáveis. Tem as embalagens dos produtos. Se você se preocupa com o futuro, descarta o lixo corretamente, selecionando por tipos. Certo? Olha só esse exemplo aí de uma granja. Oi, Pablo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O ideal seria se todo mundo separasse o lixo, né? Nas granjas, o pessoal está de parabéns. As roupas, os calçados descartáveis, os resíduos orgânicos, os resíduos químicos da produção. Tudo tem destino certo e não é o meio ambiente. A coleta seletiva faz parte do manejo. E não é uma questão só de sustentabilidade, mas também de biosseguridade. Esse processo é indispensável para reduzir os riscos de contaminação. A coleta dos resíduos sólidos dos integrados da Seara é realizada semestralmente ou anualmente, conforme cronograma, realizada por empresa terceirizada. Os resíduos são armazenados na propriedade, pelo integrado e segregados lá também. E depois disso, então, a gente faz a coleta com uma empresa especializada e terceirizada, responsável pela destinação correta desses resíduos. E aí, Marcos, qual a importância que você acha de fazer a coleta seletiva, fazer a separação dos resíduos dentro da tua propriedade? Mas eu acho importante, pois vai ter o destino certo. A de cada embalagem não vai ficar jogada por aí, ou for a fogo, alguma coisa prática, que antigamente faziam, né? Hoje não. Tem o destino certo e não vai ficar poluindo. A não ser que vai colocar aí, vai ter o destino certo, vai montar poluindo e não estar atrapalhando, né? Todos os materiais recicláveis que o integrado recebe da integradora têm destino certo após a utilização. O que que tu separa? Quais são os materiais que você coloca na bombona para ser coletado a cada seis meses por uma empresa que vem aqui e coleta? A caixa de papel, que são litros de desinfetante, de inseticida, tem propessa. Tudo que vem da empresa... Que é reciclável. Que é reciclável, a gente destina para essa bombona. E até é muito importante porque vocês chegam a precisar do comprovante que para quando for fazer a renovação da licença ambiental, tem que comprovar que sim, vocês estão entregando e que está sendo coletado esses resíduos, essa coleta seletiva. É isso mesmo. A TV Interessente fez a licença ambiental e é a primeira coisa que eles pedem. É exigida, né? É exigida. Mas isso é bom, pelo menos todo mundo está fazendo a parte, né? E não dá serviço nenhum, né? É tão simples, né? Tão fácil. Isso aí. Os integrados devem ter recipientes próprios para cada tipo de material descartado. Por exemplo, plástico e resíduos que não podem ser reciclados não devem ser misturados. E temos nas granjas a bombona, né? Essa bombona azul, que ela é utilizada, então, para o descarte de todo o material que é oriundo da Seara, né? Então, os propés plásticos, as embalagens, os integrados depositam aí. E a cada seis meses a empresa disponibiliza uma empresa terceira que faz o recolhimento desses resíduos nas propriedades. Vamos conversar mais sobre esse assunto com um especialista em sustentabilidade, o empresário que investe, inclusive, nessa área aí, o Carlos Rietti. Ele fala com a gente via internet. Carlos, bom dia! Bom dia a todos. Bom dia, Pablo. Em Carlos, conta para a gente, desde o início, eu quero saber mesmo, até para o pessoal que vai investir aí nesse negócio, né? Quando se constrói uma granja, já se pensa, já deve se pensar, aliás, também nessa questão da coleta do lixo, né? Porque não é apenas uma consequência, como qualquer trabalho, né? Que vai acabar acumulando lixo. Não. Em granja, se faz a destinação correta. Já se começa com tudo organizado? Perfeitamente, Pablo. Começando, que você não consegue tirar o licenciamento ambiental se você não apresentar um recibo, um contrato com alguma empresa que seja especializada em coleta desse tipo de resíduo. A granja produz vários tipos de resíduos. Então, tem o resíduo perigoso e tem o resíduo não perigoso. O resíduo não perigoso, que é o grupo A, o classe 2A e o 2B, isso é obrigação da prefeitura coletar. Tem uma coleta seletiva que ele leva até um local e a prefeitura dá o destino final. Agora, o mais importante de uma granja é o resíduo perigoso. Perigoso para o meio ambiente, perigoso para as pessoas, perigoso para os animais que estão sendo criados naquela granja. Que são de quais tipos? Esse tipo de resíduo são os frascos, frascarias em geral. Frascos de detergentes, frascos de desinfetantes, vacinas, saquinhos de semi, agulhas, cateter, a botinha. São vários tipos de resíduos que dá para classificar como resíduo do grupo A, grupo B e grupo E. O resíduo do grupo A são os resíduos com a possível presença de agente biológico. É muito perigoso esse tipo de resíduo na propriedade rural. Não pode ser jogado no resíduo comum. Esse resíduo é armazenado em saco plástico branco leitoso, colocado dentro de um recipiente bem fechado e, periodicamente, acontece a coleta lá próximo à propriedade, nas comunidades rurais. Está certo. Que é por isso que é importante ter, então, um contrato de um serviço que recolha esse lixo. As grandes indústrias, Pablo, e as cooperativas, onde tem sistema de associação ou sistema de integração, cada um tem um programa. Eu vou até citar o nome de um programa aqui. O que? Que é o Programa Ambiental Rural. Esse programa, o principal objetivo desse programa é a retirada da propriedade rural desse resíduo perigoso que pode contaminar a água, pode contaminar o ar, principalmente se for queimado. Então, existe uma empresa que faz, periodicamente, esse trajeto, vai até as comunidades, próximo às propriedades rurais, e o integrado ou associado, seja cooperativa, seja agroindústria, essa pessoa, esse produtor rural, leva esse resíduo até o caminhão. E é claro, Pablo, é muito importante o produtor saber que se ele não devolver, não acontecer a logística reversa desses materiais, ele vai ter problema no seu licenciamento ambiental. Pois é, porque pode... A partir de janeiro, o MTR, que é o Manifesto de Transporte desse tipo de resíduo, ele não é mais estadual, ele vai ser federal. Aí a coisa vai pegar. O produtor que não entregar o resíduo vai ter problema no seu licenciamento ambiental. Porque pode ocorrer fiscalização, né? Ocorre, e principalmente quando o produtor precisa de algum documento do órgão ambiental. A primeira pergunta que o funcionário, seja funcionário, seja pessoa lá do órgão ambiental que vai estar recebendo esse produtor, ele pergunta, o seu resíduo, o que o senhor fez com o seu resíduo esse ano? O senhor tem algum recibo, o senhor tem alguma empresa, tem algum contrato? E os produtores rurais que participam de alguma associação ou de alguma integração, automaticamente eles têm esse trabalho prestado pela agroindústria, né? Que recolhe esses materiais para o produtor rural. Legal, Carlos. Demos uma orientação aqui importante para o produtor não se incomodar. A gente tem que ajudar aqui nossos amigos. Carlos, brigadão pelas informações e um bom trabalho aí. Sucesso! Ok, Pablo. Um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado você pelas informações. Esse é o Ligados Integrados, que hoje fica então por aqui, mas a gente se vê, é claro, todos os dias no canal rural e no canal do Criador. Quer mais informações sobre o agronegócio? Esse é o canal. Ligados e Integrados Realização Canal Rural Oferecimento Seara A qualidade vai te surpreender.